Aí, vereador pelo Solidariedade, né, aqui na cidade de Caicó, Max, ele teve 395 votos e foi eleito aí, né, pra o próximo, pra próxima legislatura aqui no nosso município. Max, inicialmente, parabéns aí pelo seu desempenho, parabéns pela vitória, o sucesso aí no seu mandato. Você esperava essa vitória? Claro, quem se candidata almeja o sucesso nas urnas, né, mas, às vezes, as expectativas não são tão boas no desenrolar da campanha. Desde o início da campanha, você tinha a convicção de que realmente venceria as eleições, Max? Bom dia. Bom dia, Max, Geraldo Oliveira, amigos da 95. Eu pratico campanhas políticas há mais de 30 anos. Conhece como ninguém, né? Sempre exerci essa atividade praticando campanhas políticas sem ser candidato. Eu conheço o mitiê de como se desenrola e, principalmente, o mitiê de como acontece a eleição proporcional. Eleição proporcional... Eu vou dizer aqui um dado que eu já disse, inclusive, na imprensa. A única vez que Caicó elegeu um vereador com seus próprios votos foi em 1972, com o Adi Rocha. Daí, então, nenhum vereador em Caicó, por campeão de voto que seja, jamais se elegeu com seus próprios votos. Ele se elege com os votos do partido, que agora é a legenda, e se elegia pelos votos das coligações anteriormente na legislação até 2018. E esse cálculo é um cálculo que as pessoas, às vezes, não compreendem, mas é um cálculo que favorece as minorias. Hoje, o menor partido a eleger uma pessoa em Caicó chama-se solidariedade, graças à proporcionalidade. Nós obtivemos, na eleição, 1.808 votos. Do seu partido. Sim. E foi com esses 1.808 que nós nos elegemos pela segunda sobra, porque a primeira sobra foi do partido do PL, e a vereadora Rosângela Zé Maria se elegeu com 1.838. Só para citar aqui um exemplo bem prático, em sobras diretas, não no cálculo partidário, no cálculo do quociente partidário, o vereador Lobão foi eleito com 742 votos de sobra. O MDB fez 5 mil e poucos votos quando tirou os 4.500 da eleição de Mancuso e doutor Júlio Filho, sobrou 742. O MDB tem um peso maior na sua média, porque já tinha elegido dois vereadores. Daí, ele, mesmo o Nildos tendo uma sobra maior, mas o quociente partidário favoreceu a eleição do vereador Lobão. Mas a sobra do partido só foi 742 votos. Só para o pessoal entender, que a eleição, por exemplo, Ivanildo do hospital, pela terceira vez seguida, ele é o vereador com mais votos nas eleições de Caicó, campeão de votos. Mas ele nunca foi eleito com os votos dele. Nessa eleição ele teve 1.400 e pouco, não percebeu. O quociente eleitoral foi 2.248, ele precisou de 800 votos dos outros para poder se eleger. Isso é fato. Isso chama-se a eleição proporcional, porque no Brasil, eu não posso vir candidatar sem ser por um partido. Tanto é que a gente elege, por uma legenda, cada partido tem seu número. O meu era o 77. Todos os candidatos do meu partido começavam por 77. Era dizendo que quem começa com 77 era o solo da Ariadade. Todos os candidatos do MDB começavam do 15, era dizendo que todo candidato que começa do 15 é do MDB. Isso é só para o ouvinte entender como é que se dá a proporcionalidade. Mas por essa sua lógica bem interessante, você acha que, por exemplo, os candidatos a vereador não deveriam, numa campanha política, se unir mais e até estimular as pessoas? Por exemplo, se não quer votar em mim, vote no meu colega de partido, porque só assim ajudaria a eleger mais pós representando os partidos ou não? Olha, o doutor Tadeu, ele teve quase 400 votos de legenda na eleição dele, que se viu para os vereadores. Não é que ninguém saiu de casa e pensou assim, se eu vou votar na legenda do PSDB, que é linda, não. É porque foi votar em doutor Tadeu, errou o primeiro voto, digitou 45 e confirmou, foi para a legenda e contou para os vereadores. Daí, talvez, o terceiro vereador do Solidariedade, aliás, desculpe, do PSDB, entrou por essa legenda de alguém que errou e votou. Diego Vala ainda teve mais de 100, porque teve uma votação mais expressiva, e como o voto do doutor Tadeu foi muito maior, teve isso. Então, esses votos que alguém foi votar em doutor Tadeu, errou e foi por civil para eleger um vereador, ajudar a eleger mais um vereador lá no PSDB. A gente, nós os eleitores, não temos conhecimento disso. Não imaginamos como é que se dá essa proporcionalidade para que se eleja. Então, eu fui o vereador menos votado eleito, mas meu partido teve 1.808 votos. Eu fui eleito por esses votos aí. Se eu só tivesse os 395, eu teria sido o 31º vereador da eleição de Caicó. Mas a proporcionalidade favorece a isso, aos pequenos. O que tem que acontecer é muitas pessoas que no linguajar popular dizem que é para bater a esteira, muitas pessoas que dizem que são bucha, começar a se reunir num partido de iguais, gente. Não adianta você ter 500 votos e ir para um partido que os outros têm mil, mil e quatrocentos, mil e não sei quantos. Não adianta. Vocês serão sempre e eternamente batedores de esteira. Eu fui para um partido que nós tínhamos oito pessoas nas mesmas qualidades, na mesma igualdade de condição. Eu digo oito porque éramos 14, mas alguns com mais, digamos assim, densidade eleitoral. Tanto é que o resultado foi esse. E graças ao meu trabalho, ao meu conhecimento, da minha campanha, alguma coisa desse tipo, que eu fui mais votado e por isso estou eleito vereador no município de Caicó. Não me desonra o fato de ter sido o último em quantidade de votos. Porque eu fiz uma campanha exclusivamente em redes sociais. Não era, não, não era em redes sociais apenas divulgando. Eu fiz 16 lives durante a campanha. Lives de uma hora. Explicando ao povo de Caicó qual o real papel ou trabalho de um vereador. Foram 16. Mostrando as deficiências do município na sua legislação. Eu não fiquei batendo boca, dizendo as coisas apenas da boca para fora, não. Eu disse aquilo que está na legislação e isso me fez. Eu não fiz caminhada, eu não fiz carreata, eu não fiz passeata, nem nada de motocicleta, absolutamente nada. Eu trabalhei exclusivamente nas redes sociais, pedindo voto nas redes sociais e visitando algumas pessoas do meu ciclo, mas através de agendamento. Eu só ia na casa de alguém se eu agendasse. Nós estamos numa pandemia e eu vim escutando o rádio quando vim para cá e vi suas notícias. Esperemos daqui a 15 dias como é que está a situação aqui em Caicó dessa Covid. Esperemos. E não em Caicó não. Nova York, o Estado de Estado de Saúde está dando uma pesquisa agora, está sendo em média 5 mil pessoas infectadas por dia só em Nova York. Em média. Então a gente vai ver mais na frente o resultado disso aí. Essa culpa, Marques Azevedo não carrega. Eu posso ter passado o vírus para alguém, mas não foi fazendo campanha política, não. Então isso, eu sou coerente com o que eu não queria comigo, eu não quero ir para os outros. Fato. Poderia ter tido mais votos? Poderia, se eu tivesse ido comprar votos, se eu tivesse ido fazer um certo de coisa, mas isso eu não fiz. Então, isso é o resultado da campanha. E feliz estou por ter me proposto a ser vereador e essas pessoas confiaram em mim, votaram em mim. E quando for a partir de hoje, eu já serei vereador igualzinho aos outros. Olha, não vai mudar absolutamente nada. Se você perguntar a qualquer pessoa de Caicó, quem for o vereador menos votado da eleição passada, provavelmente não saberão. Então é isso. Eu serei vereador em Caicó e honrarei não só os 395 votos, honrarei os 1.808 e mais... Os 44 mil eleitores de Caicó e mais 70 mil, que é a população de Caicó. Você toca num assunto bem interessante, que é essa questão, por exemplo, da Covid e do comportamento de alguns políticos e eleitores na campanha aqui de Caicó. Você reprovou, inclusive, essa postura como se o mundo não pudesse viver, por exemplo, sem uma passeata, sem uma carreata, sem um corpo a corpo. E você acha que o comportamento desses políticos e também dos eleitores incentivados pelos políticos, pode desencadear uma segunda onda aqui em Caicó? Como acontece, como já está acontecendo em grande parte do mundo? Isso é fato. O vírus é transmitido inter-pessoas. Quanto mais pessoas no mesmo ambiente, provavelmente alguém vai se contaminar. Se vai ser letal ou não, aí é outra história. Outra história que a gente não vai questionar. Mas a prudência não é que eu reprove não, viu? Eu não reprovo não. Foi uma questão estratégica minha, uma questão pessoal minha de fazer esse tipo de campanha. Quem fez, que arque com suas consequências. Quem fez, que arque com suas... Eu não tenho nada a ver, eu não estou, sabe, Marcos, eu não estou, assim, dizendo que não devia fazer. Cada um é dono da sua responsabilidade e cada um tem o livre arbítrio de defender aquilo que acha. Se ele acha que numa pandemia o bacana é iluminar pessoas, fazer passeato, que responda por isso. Mas na frente as faturas serão cobradas. Eu, eu, Marcos Azevedo, que fui candidato pelo Solidariedade com o 77888, não responderei por isso, porque não participei de nenhuma atividade política que aglomerasse mais do que uma pessoa. Ouvinte aqui não deixa o nome, mas coloco o seguinte. Parabéns, Marcos, pelas palavras. Não votei em você, mas acredito muito no seu potencial e sei que você irá realizar um grande trabalho no Legislativo de Caicó. Marcos, você é cercado de muitas expectativas. As pessoas que lhe conhecem sabem da sua competência. As pessoas que não lhe conhecem têm você como um cara sério, um cara que linha dura, inclusive, né? Então, assim, você sabe da expectativa que cerca aí o seu mandato. Isso aumenta a sua responsabilidade. O que é que Caicó, independente de quem votou ou não votou em você, pode esperar de sua postura na Câmara de Vereadores? Eu sou um cara de retidão. Você e Geraldo são jornalistas há muitos anos. Sabem que eu, por muitos anos, fui secretário no município de Caicó. E nunca desviei um milímetro da minha retidão, sabe? Um milímetro. Eu nunca desviei um milímetro. Você, inclusive, nós trabalhamos numa mesma sala. Você era assessor de imprensa de um prefeito e você escutava o que eu dizia em reuniões. E como escutava? Pois é. Eu não abro mão daquilo que eu acredito, gente. Eu não abro mão daquilo que eu acredito, gente. Olha, você ser secretário do município durante mais de 14 anos, cinco prefeitos diferentes, e não ter sua imagem arranhada em nenhum episódio, isso é para ficar na história do mundo. Eu sou o secretário mais longívo da história de Caicó. São 14 anos, cinco prefeitos diferentes. Então, eu nunca fui secretário por indicação partidária. Eu nunca fui secretário porque babei o prefeito. Eu nunca fui secretário porque fulano me indicou. Não. Toda a vida estava na minha casa e alguém me chamava e eu ia nas minhas condições. Primeira, não participo de inauguração. Não vou para a solenidade. Eu não lhe acompanho para onde você for. Reunião na prefeitura. Enfim, é assim que eu vá assim, quero. Então, é assim que eu vou. Trabalho até uma hora porque a partir de um e meia eu tenho uma outra atividade. Então, eu digo que vou trabalhar nessas condições. Nem fico no meio da rua balançando bandeira, nem correndo atrás de candidato algum. Eu sempre fui por causa que as pessoas me chamavam. Vocês sabem que eu coordenei muitas campanhas aqui em Caicó e até de nível de Estado. Até a nível de Estado. Mas vocês nunca me viram num comício nem numa passeata. Porque a coordenação de campanha tem que estar trabalhando de forma organizada. Para que no outro dia, aquele candidato que está ali em cima do palanque até meio-dia, já tenha como o que fazer no dia seguinte e de forma organizada. Por isso que eu não participava. Aconteceu um fato bem interessante que em 2012 eu coordenei a campanha de Roberto Germano. Foi vitoriosa. E devido às atividades da coordenação, eu ia para a loja de 5 horas da manhã para organizar pagamento, enfim, algumas coisas. E para quando chegar às 7h30, abrir a loja e eu saí. E eu tomava café no barraco de Valdemar, que era quase de frente à nossa loja. E aquele bate-papo de manhã, quando terminou a campanha, no dia que terminou, na segunda-feira, eu não fui para a comemoração de Roberto Germano, não fui para nada. E fui abrir a loja novamente de 5 horas, exatamente para que adiantasse a semana. E tomando café, um companheiro que estava lá desde o primeiro dia que eu tomava café lá de 5 horas da manhã no barraco, 5, 6 horas, bateu no meu ombro e disse, Mas, rapaz, sua candidata arrochou. Eu coordenei a campanha de Roberto Germano. Durante, naquele tempo a campanha começava mais cedo um pouco, durante um período maior, todo dia estava lá e ele pensava que eu votava em Franciello. Pela sua descrição, né? Eu sou discreto, eu nunca chego nos cantos balançando as mãos para cima e para o povo me ver, não. Mas você vai levar esse seu estilo para a Câmara de Vereadores? Eu vou levar o estilo de retidão para a Câmara de Vereadores. Agora o povo me deu um mandato. Eu não posso ser mais discreto, não. Eu não posso ser mais discreto. O povo me deu um mandato para que eu, lá na Câmara, mostre como é o trabalho de um vereador. Porque vereador não é profissão, não. Às vezes tem alguém que diz, você é o quê? Eu sou vereador. Não, eu, Marcos Azevedo, sou administrador formado pela UFRN. Isso é minha profissão, eu sou administrador. Eu não... E se alguém também for qualquer outra profissão, ele vier a ser vereador, ele não tem a profissão de vereador. Ele está levando um cargo de vereador pelo período para o qual foi eleito. Ninguém tem essa profissão de vereador. Mas eu vou mostrar como é o trabalho de um vereador. Mesmo sem nunca, quase sempre, ir à Câmara. Mas eu não preciso saber o que é um trabalho de um vereador se eu estiver todo dia lá, cruzando os braços e escutando a sessão, que talvez não se aprenda ali qual é o trabalho de um vereador. Isso depende da sua consciência. Isso depende da sua racionalidade. E isso, graças a Deus, eu tenho muita. Muita. Eu sou muito racional. Eu sou um cara do diálogo. Eu sou um cara da... Que agrego. Mas ninguém me bota papo na boca, nem me põe dentro d'água sem eu querer. Isso é fato. Você disse um fato aí de eu ser linha dura, eu sou... A linha dura, eu sou comigo. Sabe? Quando eu não aceito determinado ato de corrupção, primeiro eu não aceito comigo. Aí eu não posso ser passivo, nem fechar os olhos para ato de corrupção, ou qualquer ato que seja desabonador do serviço público, sem que me revolte e sem dar a minha opinião. Quando eu trabalhava como secretário, eu não tinha poder algum, a não ser que eu não fizesse nem praticasse. Colegas que fizeram e fizeram algum ato ilícito, é problema deles. Eu chego e digo, isso aí eu não faço. Se você quiser fazer, é problema seu. E cada um arque com as suas consequências. Serei vereador. A partir do primeiro de janeiro, serei vereador em Caicó. A não ser que haja uma tragédia daqui pra lá e eu não chegue. Mas meu trabalho vai ser de retidão. Eu disse em todas as minhas lives, estavam todas, estavam quase todas aí no Facebook e no Instagram, que o papel do vereador é fiscalizar. Um deles. O outro é legislar, o outro é propor. Nada, eu dizia assim, se o vereador passou na sua rua dizendo que vai construir uma escola, ele tá mentindo. Se o vereador passou na sua rua dizendo que ia calçar a sua rua, ele tá mentindo mais ainda. Se o vereador disser que vai lhe dar remédio, ele pode dar remédio. Mas o salário do vereador não dá pra dar muito remédio, não. Ele vai dar remédio de outro jeito. Então, todos eles estão mentindo. Olha, Marcos, um cara se encontrou comigo na rua e disse, eu vou votar em você. Eu disse, tá bom, muito obrigado e tal. Só tem político ladrão. Tudo bandido. Aí eu disse, amigo, vamos fazer o negócio. Não vota em mim não, porque eu sou político. Eu não era, mas agora se eu sou candidato, eu sou político. Pelo amor de Deus, não vota em mim. Se você vai votar em mim, não acreditando em mim, usei essa expressão. Pelo amor de Deus, não vota em mim. E saí. Outro dia ele se encontrou comigo e disse, tem um santinho aí? Eu disse, tem ou não? Eu não ando com o santinho, não, porque é um material que pode levar transmissão pra você e eu não ando com o santinho. E não entreguei. E se ele votou... Será que ele votou em você? Eu acho que não. Porque eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não votasse. Então é isso, gente. Eu não tava... Eu, por ser candidato, eu não ia vender minha alma ao diabo, não. Eu não ia jogar meu currículo dentro de uma lata de lixo. Eu não ia dizer pra população que tudo que eu pratiquei era só fachada. Na realidade, eu era um corrupto. Eu era uma pessoa que estava querendo comprar a sua consciência. Eu não fiz disso, não. Ao contrário, se você tiver o trabalho ali nas minhas lives, tá lá. Só vota em mim quem acreditar em mim. Só vota em mim quem acreditar em mim. Quem acreditar que eu vou favorecer alguém individualmente, pelo amor de Deus, não vote. Eu terei um mandato propositivo. Mas pra ideias coletivas. Ideias coletivas em prol da população. Qualquer pessoa que tem interesse individual em alguma coisa, não me procure. Não me procure. Se votou em mim, eu não tenho como devolver o voto. Mas na próxima eleição você não vota em mim. Eu sou reto. Eu sou reto. E isso não é falácia de quem está aqui eleito, não. É falácia de quem disse na própria campanha política e na vida inteira venho dizendo. Venho dizendo. Eu sou eu da forma como eu sou. As pessoas dizem... Uma pessoa disse a uma colega minha Como é que eu ia se candidatar, que nem precisar do cargo de vereador eu preciso. Eu disse, é engraçado. Eu não preciso do cargo de vereador, que eu acho que nenhum outro precisa. Mas eu gastei R$ 2.990,00 na eleição. E tem gente que precisa do cargo de vereador, que gastou milhares de reais. Onde é que está a corência nisso? Outra colega disse que lá na prefeitura, uma pessoa ligada ao prefeito, um cargo desse comissionado, disse, você vai votar em Max? Ela disse, vou, meu voto é aberto, eu sou funcionário concursado, meu voto é aberto. Mas Max é muito antipático. Ela disse, ei, a eleição de domingo é para vereador, não é para missa e simpatia, não. Eu não preciso ser um vereador para sair fingindo que sou bacana para ganhar a eleição e depois virar as costas para o povo. Eu serei sempre esse, aquele de cara dura, cara feia, como as pessoas dizem, que não ri, que não sei o quê. E quem me conhece sabe que é totalmente ao contrário. Quem tem qualquer convivência comigo, sabe que eu sou um cara, inclusive, até um pouco que gosta assim de uma estirada que às vezes até os outros não entendem, mas eu sou um cara muito aberto. Quem me conhece, vocês convivem comigo mais nessa parte pública, porque eu sou assim, agora eu não mudo para ganhar uma eleição. Bacana, aqui no nosso, Max, chegou chegando. Aqui no Facebook e também nas nossas redes sociais, Max, parabéns pela sua postura. Quem está aqui é o Márcio Azevedo, o Político Cabo Márcio está aqui. Está de parabéns, o vereador eleito Max, excelente explicação que eu nunca tenho ouvido. Aproveitar e desejar boa sorte a ele. Que bom seria se todos tivessem o conhecimento desse homem, é a Neidinha, né, Produtos do Prato, está aqui lhe parabenizando. Bom dia, Max, parabéns pelo êxito, confiamos em você. O Sem Sangue está aqui também lhe mandando aqui os parabéns, né. Parabéns, Max, pelas palavras. Não vou ter, essa aqui já li, essa aqui, né. Quem está aqui lhe mandando um abraço. Betânia Medeiros, que inclusive foi criada vereadora pelo Solidariedade, parabenizo o meu colega Max, nosso representante, parabenizo o nosso partido Solidariedade Caicó, o único partido que respeitou os caicoenses, né. Um abraço, Betânia, parabéns aí também pelo seu desempenho nas eleições. Aqui no Facebook tem muita gente lhe parabenizando. Alessio Vanderlei, Voto Espontâneo, Ivete Medeiros, Cecília Leontina, parabéns. Marlene Silvano, parabéns, vereador. Seria muito importante que os eleitores fossem esclarecidos por esse assunto que o vereador falou. Quantos eleitores não sabem nem votar, né. Obrigado pelo esclarecimento. Cecília, competência, alvo progresso do trabalho, né. Inha Medeiros, Juranete Melo, Eromar Batista, Zezito, Max, foi um grande chefe que me inspirou o meu perfil nas funções que assumi. Quero parabenizar o Poder Legislativo com a sua chegada. Pergunto, a legislação municipal merece uma cautela para tantos projetos que hoje apenas ocupam números sem eficácias? Depois você vai falar sobre eleição da... Vamos. Então, mais na frente eu vou explicar. Gente, e mais na frente eu falarei. Também sobre esse assunto. O município de Caicó tem mais de 5 mil leis. Mais de 5 mil leis. 3 mil, você pode fazer um bolinho assim e jogar no lixo. Ela não tem eficiência, ela não tem eficácia, ela não tem nenhum tipo de aplicabilidade. Resumindo, serve pouco. Serve pouco. Eu sempre vinha dizendo aos prefeitos com quem eu trabalhei que era necessário fazer uma compilação dessas leis para ver aquelas que não servem e para ver aquelas, Marcos, principalmente que geram improbidade administrativa para o gestor. Esse povo está brincando. Esse povo está brincando. A partir do primeiro de janeiro, Marcos entende o que é lei do município de Caicó. Eu vou mostrar a doutor Judas quantas leis tem no município que botem ele na cadeia só é Marcos querer. É, gente. Olha, e se ele brincar, eu vou esperar 3 meses. Essa história de 6 meses não existe, não. Mas isso não é nenhuma ameaça. Não, não, não. Eu vou só para mostrar a ele a necessidade. Quando for com 3 meses, eu vou no médico, vou dizer que estou com disfunção erétil e vou pedir uma receita de Viagra. Viagra. Não pode ser outro. Tem que ser Viagra. E vou fazer um requerimento para que o município me forneça. E ele não vai me fornecer. Porque é lei, né? Porque mesmo que ele queira comprar Viagra, ele não pode. Porque é um produto ético de marca que o município não pode comprar. Se o município fosse comprar, eu teria que botar lá remédio para disfunção erétil, não sei o quê, enfim. para dilatação de veia, não sei como é que se... Enfim, teria que ser assim. Mas tem uma lei no município que obriga o município a dar Viagra a quem precisa. Viagra. Então, se eu requerer um Viagra e o Viagra não vier para a minha mão, o prefeito cometer uma improbidade administrativa. Cometer uma improbidade administrativa. Você faz uma explicação para dizer o seguinte, que, infelizmente, em Caico, existem muitas leis que não deveriam existir. E você vai notar para corrigir isso? Isso, claro. Minha gente, quem tem que ter cuidado é o prefeito. Eu, como vereador, não vou... Mas eu vou só citar esse caso do Viagra, porque é um produto que todo mundo conhece, mas tem muitas desse tipo. Então, a lei é obrigando os funcionários públicos a fazer o toque retal acima de 40 anos. O cidadão, funcionário público, é obrigado a ir. Sabe? Isso é coisa que não pode acontecer no serviço público. É você brincar com a legislação e brincar com o povo. Então, tem muitas. Ó, Marcos. O Festival da Carne do Sol e do Queijo faz, desde o primeiro mandato de Bibi Costa, que todo prefeito comete improbidade. Tem uma lei que diz que tem que acontecer o festival. Todo ano. Todo ano. Inclusive, diz até a data. Em junho, no período junino. Então, todos esses prefeitos que não cumpriram essa legislação, que é uma lei. Olha, lei é lei. Como diz o Matuto, leis é leis. É para ser cumprida. Não se discute, né? É, leis é leis. Se os vereadores daquela época, por seus motivos, até por chacota, faz uma lei dizendo que tem que entregar viagra ao povo, ou que tem que fazer toque retal, eles fizeram um desse vício imenso a Caicó. Mas está a lei lá. Se você for lá no município e procurar, eu queria ler a menina em conta, o Sterlânia pessoal, altamente competente dentro desse departamento de administração geral. Inclusive, é uma cria minha. Foi eu que, desde 15, ela tinha 12, 15 anos, 15 anos naquele período do menor. E ela hoje é quem entende dessa história de lei dentro do município. Não entende da lei, mas entende de como procurar a lei e o Sterlânia. Se eu provocar aqui a onça com a vara curta, porque você está chegando na Câmara com um gás realmente impressionante, com a vontade realmente de moralizar aquela casa legislativa. Você vai ser... A impressão que passa é que vai ser 1 contra 14. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar. Você vai ter realmente condições e forças para se manter assim? Ou seja, ou você acha que vai ser isolado? Quais são as suas expectativas? Porque Caicó já assistiu vereadores mais ou menos parecidos com o seu estilo, que quando chegou lá, infelizmente, teve que se acomodar. Enfim, mas... Você vai ter realmente força para manter esse seu estilo de moralizar a coisa do início ao fim? Eu não vou moralizar a Câmara. Eu continuarei sendo um homem moral. Eu. Eu. Mas que meus colegas têm o livre arbítrio de fazer da forma que eles bem entenderem. Eu não estou questionando meus colegas que estão a partir de janeiro. Não, estou falando de umas leis para trás. Tem lei aí de 20 anos que não serve para nada. Caducas, né? É, não serve para nada. Sabe, nós estamos aqui numa situação em Caicó que tem lei, que tem praça. Que todo canteiro, tem uma lei dizendo que todo canteiro é o nome de uma pessoa. Aí já não tem mais canteiro, já estão dizendo. A metade do lado direito é o nome de fulano, a metade do lado esquerdo é o nome de fulano. Pelo amor de Deus, isso... Uma produção legislativa desse tipo, isso não é na realidade. Eu tenho certeza que seus ouvintes não querem uma lei desse tipo. Começaram a botar nos canteiros. Aí os canteiros estão um pouco agora, estão dizendo. Do lado direito da casa do doutor fulano, o nome é Cicrano. Do outro nome, pelo amor de Deus. Qual vai ser a sua bandeira principal? Minha bandeira principal é de trabalhar pela coletividade. Eu até tinha muita vontade de botar o nome do meu avô, do meu pai, da minha avó, em nome de rua. Mas isso não vai servir de nada pra ele. Então eu não vou fazer isso. É uma prerrogativa minha. Vereador, minha gente, ele não tem o direito, ele tem o direito de legislar. Mas ele não pode fazer leis gerando despesa pra um município. Não pode. O povo não sabe disso. Não sabe disso. Mas o vereador pode, por exemplo, fazer a lei que eu vou sugerir no meu primeiro projeto de lei, o primeiro projeto de lei de Marques Azevedo vai ser ter um controle do me faltou a memória, da regulação da regulação dos exames. Dos exames. Procedimentos. Dos procedimentos. Minha gente, já tem até o nome do projeto. É acabar com o Fura Fila. Ontem eu estive aqui no programa, uma pessoa disse, faz quatro anos que eu dei a entrada num exame, até hoje eu não recebi autorização, regulação, lá no setor de regulação. E como é que pessoas que entrou na semana passada já fez o exame? Que danado é isso? Agora tem vereador que dá plantão lá na Secretaria de Saúde, furando a fila de um monte de gente que precisa pra favorecer os seus aliados ou os seus eleitores. Isso é correto, minha gente? Não é. Não é. Marcos, com relação à questão da eleição da presidência da Câmara. Enquanto, inclusive, eu vi aqui alguns comentários aqui de pessoas reprovando a criação, por exemplo, desses grupos G8, G9, enfim, né? Mas o fato é que hoje nós temos, pelo que se comenta, nós temos aí algumas candidaturas, entre elas a sua, né? Você, inclusive, foi o primeiro a se lançar aí oficialmente candidato à presidência da Câmara aqui de Caicó e do vereador Ivanito que conta aí com apoio de oito, com o dele nove vereadores naquela casa, né? Qual a sua expectativa com relação às eleições para a presidência da Câmara? Olha, a questão de grupos, ela é legítima, legitíssima, o vereador Ivanito está correto, os outros vereadores estão corretos, isso é uma prerrogativa do vereador. Infelizmente, Marcos Dantas Geraldo Azevedo não vão poder votar nessa eleição. Agora, os quinze, qualquer um pode votar e ser eleito. Olha, eu vi uma história de isolamento. Não, para eu não ficar isolado, estou no G não sei quanto. Que história é essa? Você está no G não sei quanto é para nomear pessoas lá na prefeitura. Cidadão está no G não sei quanto porque seu partido quer que ele esteja para nomear pessoas lá de partido e de pseudo partido. Eu não tenho, olha, eu não tenho... Você é uma crítica de alguém? Não, eu não tenho, estou falando pessoas, então eu não tenho esse compromisso, eu não tenho esse compromisso. Olha, Marcos, tem pessoas que estão lá com a ideia de nomear cinco, seis, sete cargos lá no município. Aí eu pergunto, o cidadão teve mil votos? vai nomear cinco, ou seis, ou dez. E os outros? Os outros mil que também precisam do emprego, os outros 990. Ou será que só foi esses dez que foram de livre e espontânea vontade votar nesse vereador? Não. Então é isso, eu não preciso, eu não preciso, como vereador do município, estar com o Pires na mão em busca do prefeito, em busca daquilo, eu tive uma conversa com o prefeito que ele me ligou, mesmo depois de muitos dias, para me dar os parabéns, e eu disse que ele ficasse à vontade, eu não seria oposição a ele em hipótese alguma, qualquer coisa que ele mandasse para a Câmara que fosse para a coletividade, eu não só votaria como defenderia. Fato. Mas eu não preciso, hora nenhuma, estar servindo de xaleléu para o prefeito eleito. Não preciso, porque nunca... Ora, quando os prefeitos eram quem me nomeava, eu não era xaleléu, imagino sendo vereador, mesmo com pouca votação, que talvez o prefeito ache até que seja de categoria inferior, mas eu não me embaixarei, não para Tadeu nem para ninguém. Farei meu trabalho como vereador, os colegas estão corretos, os colegas estão corretos. Se, para ganhar a eleição, precisa de oito votos, que busque os oito votos. Eu não tenho, é atrativo para oferecer a ninguém. Por isso que sou candidato à presidência da Câmara, mesmo que tenha só meu voto. Mesmo que tenha só meu voto. É só estar dizendo, não, eu estou, para não ser isolado, que isolado. Você acha que é interesse mesmo? É interesse partidário. É interesse partidário. E eu não tenho interesse partidário porque o solidariedade jamais me impediu coisa desse tipo. Então é isso. Eu acho que a presidência da Câmara é uma votação interna. Meu colega Ivanito está corretíssimo em formar o grupo dele até que o parceleiro precisa de voto. E eu estou mais correto ainda em achar que pelo fato do povo me eleger eu posso concorrer à presidência da Câmara. E sou presidente da... Estou concorrendo, Marcos? Não é só porque vou concorrer, não. Porque provavelmente as chances são mínimas, mas eu estou concorrendo para abrir um canal de discussão para mostrar à população como é que acontece a eleição na Câmara e quais as finalidades. Ok, Marcos. Obrigado pela sua participação. É bom parabéns, Marcos. Parece que agora vai para frente. É a partir de janeiro o que diz aqui a nossa ouvinte que não escreveu aqui o nome, né? Fica difícil aqui saber quem é, né? Deixa eu trazer aqui mais... O ex-prefeito Roberto Germano está aqui lhe parabenizando. A lei já existe. Proposição de Diogo acho que é referente à questão da regulação, né? Falta só de ser cumprida. Mas infelizmente a legislação... Essa legislatura acaba em 31 de dezembro mas eu subscreverei... Pronto. E vai cobrar, né? Não, subscreverei esse projeto do amigo Diogo do colega Diogo e vou com ele para a gente aprovar isso. Pronto. O Luiz Henrique está aqui um abraço para o ex-aluno da Monsenhor vai ser o melhor vereador de Caicó é o que diz aqui o Luiz Henrique quem lhe parabenizou que eu disse que não escreveu o nome foi a Sueli Lougino Sueli Lougino Gente, tem muita gente aqui parabenizando não vai dar aqui para registrar aqui o nome de todos, né? Mas aqui no Facebook depois você vê aí os comentários se você quiser responder você também responde, né? Desejar aqui para você Marques sucesso boa sorte aí no seu mandato, né? Que com certeza ele possa ir a exemplo de todos os outros 14 vereadores eleitos e reeleitos ajudar Caicó a representar o povo na casa que é do povo né? Seria muito é muita é muita é muita incoerência você, por exemplo vereador ser eleito para não representar o povo que elegeu ele na casa que é do povo então boa sorte aí para você, viu Max? Muito obrigado eu agradeço mais uma vez a oportunidade e quero dizer só uma coisa quando eu me propus lançar meu nome para a presidência da Câmara não foi só para ser presidente da Câmara não eu vou entregar a cada colega isso aqui é uma carta proposta hoje tem 18 itens que eu pretendo se for presidente da Câmara agilizar para que isso aconteça e os colegas é o único atrativo que eu tenho é esse é mostrar a eles que tem o interesse de moralizar esse tipo de coisa como por exemplo divulgação dos balancetes trimestrais no meio da rua através como fosse um panfleto para mostrar a população em três meses o que aconteceu na Câmara que entrou e que saiu um painel eletrônico na frente da Câmara para que qualquer pessoa que passe na avenida saiba o que está acontecendo nas finanças da Câmara mas principalmente Marcos dentre muitos outros revisão de da lei orgânica revisão de de uma das leis do município mas principalmente eu pretendo resgatar eu pretendo que a Câmara Municipal como instituição seja valorizada eu não quero ser um membro da Câmara Municipal de Caicó e no meio da rua as pessoas dizerem assim a Câmara Municipal só tem bandido que são adjetivos horríveis que a gente escuta só tem ladrão só tem não sei o que gente aquilo é uma instituição séria não é pelos delícias de um ou de alguém que os outros irão pagar para isso é necessário que o Conselho de Ética da Casa funcione se não tem se não tem a legislação para isso que criemos nós temos que nos abraçar aos 15 e sair dizendo no meio da rua eu faço parte da Câmara Municipal de Caicó não é só dizer assim eu sou vereador não eu agradeço mais uma vez pelo espaço estarei sempre à disposição e quanto aos comentários aí gente eu tive 395 votos mas graças a Deus já apareceu aqui uns 600 comentários graças a Deus eu sou vereador da torcida inúmeras pessoas na campanha diziam eu não voto em você mas torço por você eu não voto por você mas queria que você entrasse eu não pude dizer então voto em mim mas absorvo isso com muito carinho de saber que tem uma grande parte da população que torcia por mim e só o fato de torcer para mim já é o suficiente de me dar força e tentar fazer um mandato que seja propositivo obrigado 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 Max Azevedo vereador eleito pelo solidariedade aqui no nosso panorama